É aquela coisa né cabra véi, o cara quando sonha e mete as caras no mundão aí e diz eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu sou meu fã porra, o cara consegue cabra véi, mas o cara tem que querer porra, a dificuldade do cara vai vir dificuldade, claro que vai, é um guerreiro, um guerreiro tem que ter batalha meu patrão, então eu faço da minha humilhação, da minha inspiração, da minha dificuldade, eu faço uma brecha pra uma porta de oportunidade, eu não ligo se um ou dois vai me acompanhar, eu boto Deus na frente e vou seguindo ele, eu caio, peço a Deus, seguro na minha mão, ele me levanta, eu todo dia erro, mas todo dia eu quero consertar meu erro, todo dia eu tento melhorar, não quero ser mais quem eu era, eu quero cada dia mudar a versão de minha pessoa, ah, mas você vai dizer, quer ser melhor do que alguém, não, não quero ser melhor do que ninguém não.